Música Dizem que bolsa de mulher esconde tudo o que ela quer, não importa se é de marca ou comprada na loja da esquina. Toda bolsa de mulher serve de transporte, de bactérias. A minha bolsa mesmo é cheia de papel, é dinheiro solto, pra qualquer lugar, você acha, é balinha, é o... Não, sai de casa sem minha bolsa. É tomar um pouco mais de cuidado então. Tomar mais cuidado. Vai colocando na bolsa, né, é um papel, é uma caneta, é tudo que você pega, você joga dentro da bolsa, é uma bactéria. Uma pesquisa realizada em São Paulo apontou que 100% das bolsas analisadas apresentaram fungos ou bactérias. Na editoria Saúde e Bem-Estar do portal Agora Mato Grosso, vamos mostrar como essa pesquisa foi feita e ainda quais foram esses micro-organismos encontrados nas bolsas. Para saber exatamente o perigo que cada mulher carrega nos ombros, foram analisadas as alças, o interior e o fundo externo de 25 bolsas femininas. Três bolsas apresentaram contagem acima de um milhão de micro-organismos em pelo menos uma das partes. Uma bolsa apresentou 110 mil micro-organismos. E seis bolsas apresentaram contagem acima de 10 mil micro-organismos em uma das partes. Entre as bactérias e os fungos estão o Staphylococcus aureus, a Klebsiella pneumoniae, a Cândida, a Rodoturola aspírolos e a mais assustadora de todas, a E. coli, que são os coliformes fecais. E nesse caso, a contaminação é muito rápida. Isso porque a bolsa infectada está o tempo todo aqui, do nosso lado. E portanto, os germes e bactérias que estão aqui passam para nossas mãos, depois para uma caneta, um copo com água em cima da mesa de trabalho, o celular ou até mesmo para o prato durante as nossas refeições. Uma vez no nosso organismo, esses germes podem provocar doenças graves, como infecção urinária, intoxicação alimentar, vômito e febre. E não é só na área externa que os germes se instalam. Eles também podem estar na parte interna da bolsa, o que faz com que os objetos guardados ali dentro sejam facilitadores da contaminação. Mas o que fazer então? Eu acho que uma bolsa de pano talvez resolveria, mas o cuidado mesmo da gente, né? A gente tinha que ter mais cuidado, né? Limpar o celular de vez em quando, limpar a bolsa, limpar a mão para pegar na bolsa, né? Quando pegar na bolsa, lavar a mão também. Tentar limpar, né? Porque até mesmo a de tecido que pode lavar, nem sempre você tem ali aquele tempo de estar ali lavando ela todos os dias, né? Então é tentar limpar. Gostou da nossa reportagem e da nossa dica de hoje? Ela vai estar disponível no canal do Agora MT no YouTube. É só compartilhar a informação. Gostou da nossa dica de hoje em dia 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 Obrigado.